Cidade histórica tem dessas coisas. Uma fazenda centenária, construída por escravos e que é conhecida por servir o melhor café da manhã colonial do centro-oeste. São mais de 50 itens. A dona do lugar herdou a fazenda dos bisavós, assim como as receitas daquela época. Mas eu digo que uns 70 a 80% é do como se fazia há um tempo atrás, até pelos ingredientes que eu uso. Meus ingredientes eu não compro em supermercado. Café da manhã tomado, hora de pensar no almoço. E para isso, contamos com a ajuda do chefe de cozinha Gilmar Borges, que vai nos ajudar a preparar uma copa lombo, um dos mais nobres cortes suínos. Os ingredientes são um quilo de copa lombo, que rende de quatro a seis porções, três dentes de alho, sal, uma colher de café de pimenta do reino, uma colher de sobremesa de alecrim, fumaça líquida, uma colher de sobremesa de açúcar mascavo, uma colher de sopa de banha de porco, vinagre de vinho e cachaça goiana. Hoje a gente vai apresentar uma receita com esse corte maravilhoso, que é a copa lombo, que é essa peça aqui, que é a peça muito usada hoje, uma peça suína, que é a copa lombo. Então a gente dá um corte central na copa lombo, que é esse corte aqui. Depois você vem abrindo ele aqui. E em formato de manta. A gente vai temperar essa carne com um tempero muito básico. O goiano usa muito o tempero de alho, sal e alfavaca de canteiro, que é uma alfavaca, que é uma égua, muito legal, que traz um sabor muito diferente à carne de porco e realça bastante. Então a gente usa o nosso tempero aqui, que é esse tempero goiano, que é o alho, o sal e alfavaca de canteiro. E aí a gente vai temperar bacana essa carne. E aqui agora a nossa carne, depois de marinada, ela vai ser enrolada. E a gente vai levar até o forno para assar por uma hora, no fogo, a 180 graus. Olha, gente, como a nossa carne está bem douradinha, super bacana. Agora a gente vai finalizar ela para a gente servir. Bom, chefe, então está pronto, né? Isso. Diz a tradição que antes de colocar aqui o primeiro pedaço, eu tomo essa cachaçinha goiana aqui. Isso. Então vamos nessa. Será que ficou bom? Eu vou experimentar. Que bom que você gostou, né? E essa cachaçinha dá toda uma diferença mesmo no sabor, hein? Dá toda uma diferença. Com certeza, toda uma diferença no sabor. Realça bastante. Mas para comer bem, o turista não precisa sair da cidade, não. Aqui dentro, são mais de 70 opções de restaurantes. E a culinária também é muito variada. Os cardápios vão do regional até o internacional. Esse fica bem no meio do centro histórico e é um dos mais frequentados. O dono é formado em gastronomia e apostou nos pratos mais típicos do cerrado para agradar tanto os de casa quanto os que vêm de fora. A comida nossa aqui tem variedade de prato. Tem a galinha caipira, tem o piqui, tem o feijão tropeiro. Então são várias coisas agregadas com coisas novas também. Gabriela é de Minas, mas adotou Pirinópolis como segundo lar. Já conhece praticamente todos os restaurantes daqui, principalmente os de culinária estrangeira, que ela adora. Aqui tem comida para todos os tipos de público. Tem restaurante japonês, tem italiano. Tem comida goiana com influências de outros países também. Aqui tem para todo mundo.